Legendas por TIAGO ANDERSON Eu acho que tem problemas de isso Bom então vamos lá, eu desculpe pela ultima vez que eu... Vou desculpe pela ultima vez, agora é que ele traz esse cavalo... Vitamina 1 não é tão fácil... Imagina... Tá, tá... Nossa, ele te girou lindamente... Vem, 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 vem... Vem, vem, vem... E aí E aí E aí Nossa gente, que vai ser graça. Pô, a gente aqui já acabou o capítulo, né gente? Acho que seria um pouco vergonha a cara se eu acabasse por aqui. Vocês viram aí aquela hora que ele... Esqueci o filme, lembra que o Ganon fala que não. Acho que no quinto dia, pela manhã do quinto dia, ele apareceria de novo. Então não teriam problemas. E ele apareceria e acabou a guerra. Pronto. Então não teriam problemas. Pêta! Pêta! Pôde! 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 Putain de toux! Est-ce que vocês acharão? Há um problema. Tens um corpo a ver. L'arme é morto! Somos prontos a atingir a cidade de Minas Tirith. Eles devem ser bem. Eles sabem. Vocês irão para Minas Tirith. E eu não vou sair daqui. Ação de Minas Tirith. Ressentos armários, há um tanto tempo que você pode ter. Vamos dar uma guerra. Corte-de-são. Conte-se a T-Sélimina. Tchau! O que você vai no Valeu? Tchau! Tchau! Bom, esse aqui é aquele momento em que o Pippin pega aquela esfera que tem Gandalf e ele acaba descobrindo, né, e ele pergunta o que ele tinha visto, porque tudo isso não fazeria bem pra ele. Só que esse momento aqui é um pouquinho longe do que eu imaginava que seria. Peraí. Peraí. O que é mais aqui atrás que precisa vir? Tá. A gente vai se preparar aqui então pra levar o Pippin. Eu não gosto de utilizar o... Eu gosto pra ataques melhor algumas coisas do Aragorn do que do... O Pippin está jogando com um outro personagem que já esqueci o nome totalmente dele. Ele fica só uma anta, lembrando. Mas o que é que é o momento em que eu não sei jogar e eu fico assim mesmo? O que seria o Sam? O que é? Deixa eu ver só o que ele diz aqui. Tá. Não há ninguém. Então eu vou ficar com a possibilidade. Dá um aqui, adeudora. Se a gente já foi. Melhor não ficar indo voltar pra trás. Vamos continuar aqui então. Vou colocar aqui pro Atlas que parece que vai... Vamos seguir aqui. Ah tá. Vamos levar até lá também. O que é que você escreve aqui? Você vai... Briga aí. Não sei. Pela que você tem que achar 40... Pois dentro de um lugar que você não sabe onde é. Vamos lá. Se você acha um pouco de feno aqui mais. Onde a gente pode achar feno? Meu Deus. Vamos lá aqui. O que é? O que é? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aóata E aí O que está lá aqui? E aí O que é que é isso? Essa foi engraçada. Até que enfim eu achei isso, pedro mesmo, bom agora eu descobri que se eu puxar ali ficava interessante para mim, pode ver o cavalo está com uma fome e ninguém ainda cuida por causa do cavalo. Nossa, que beleza gente! E aí 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 Vamos ficar reto. Estou zoando porque eu subi até aqui em cima. Ah tá né. Ai meu deus. Vamos até expor. Nossa gente que jogo difícil. Beleza. Eu tenho que ter acabado esse capítulo. Meu deus. Estou enjoado. Eu acho que você ainda não entendeu. Até que enfim. 3hz. Bom. Conseguimos aqui o Argon. Desbloqueamos aqui. Salvamos e para que a gente vai acabar. Espero que tenha gostado. Espero que tenha gostado. Desbloqueamos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Seineuremente ou para que é temptation. Mas ou para que a gente possa se olhar. Há uma pessoa. A . . . E o sombra, eles são velhinhos, o arco de Londra, onde a flamme de l'Ouest, forjada com os fragmentos adversos. O homem que exerceu o poder de seus inimigos, a sombrado uma armada de 1ª 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 de 1ª. Bom gente, essa parte aqui, eu não, pra mim, a partir daquele, ele deu uma pulada no filme. Eu lembro de ter uma hora que você vai ter que tacar fogo e tudo mais. A gente vai continuar, a partir do momento que eu terminar o filme, que eu gosto de falar enquanto eu não estou tudo bem. Mas, eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se gostou, deixa um like, favorito. Espero que vocês tenham gostado. Caso o sol estiver ruim, desculpe-me, mas é o que dá pra fazer. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fui. Tchau. Bye, bye.